Aí, quando eu tirei a foto, eu chorei, porque eu falei, gente, eu tô pior do que eu imaginei que eu tava. E eu falei pro meu esposo assim, eu não vou mandar essas fotos, não. Meu nome é Marcela, né? Eu tenho 39 anos. Eu engravidei a primeira vez, eu tinha 23 anos. Foi uma gravidez tranquila. Quando ela nasceu, até relativamente eu voltei ao corpo normal, mas ficou a barriguinha. É normal, você teve filho, ficar com barriga, faz parte, né? Depois de 3 anos, mais ou menos, eu engravidei da minha segunda e a barriga foi maior ainda. Eu achei que era gordura, porque eu não tinha perdido todo o peso que eu ganhei da gravidez. Eu cheguei aí ao centro estético. O médico de lá, que foi pra me avaliar, ele falou assim, olha, a gente consegue resolver pele, às vezes falo acidez da pele, mas você tem uma diástase. Aí eu cheguei a ir no clínico pra ele avaliar melhor, que falou, realmente, só cirurgia. Uns 15 a 20 mil, porque é uma cirurgia muito evasiva, né? As pessoas levam assim, ah, diástase é só uma barriguinha. Isso aí é problema que lá na frente, se eu não tivesse atentado, eu poderia ter problemas sérios de ter que fazer uma cirurgia de emergência, porque saiu uma alça do meu intestino. Só que foi passando os anos e eu percebi que desde a minha barriga ficar do jeito que era, ela foi piorando. Eu sempre usei cinta. Eu tinha, de certa forma, uma vergonha do meu marido. Jamais eu usaria um biquíni, enfim, porque era uma coisa que incomodava bastante, assim. Eu tinha procurado, uma época atrás, um programa. Falei, deve existir alguma coisa em fisioterapia, enfim. Uma amiga próxima me falou da Gisele, que chegou a ser professora dela. E aí ela me falou que ela tinha lançado um curso online de diástase e tudo. E eu falei, eu vou testar porque agora não tem nada pra mim. Eu falei, eu vou. Mas o que mais foi difícil pra mim, quando ela entrou em contato comigo e pediu as fotos. E eu não me olhava muito no espelho. Aí, quando eu tirei a foto, eu chorei. Aí eu falei pro meu esposo, assim, eu não vou mandar essas fotos, não. É muito, tá muito ruim. Aí ele pegou e falou assim pra mim, você tem que mandar pra ver se ela pode te ajudar. A minha diástase era tão grande, meu marido que me deu pra mim, que colocou praticamente a mão dentro da minha barriga. E quando começou, ela pediu primeiro, eu tinha que ter o controle lá, né, do períneo, da musculatura, da barriga. Essas coisas foram muito novas. Pra mim, eu não fazia ideia. E aí eu comecei a fazer em um mês. Quando eu vi a foto, aí deu mais ânimo, né, pra fazer o programa. E quando chegou por volta de nove, dez meses, o resultado, você ter noção. Foi dez centímetros de circunferência abdominal. Você olhando, parece que eu perdi peso. Aí não precisava mais de cinta, né? Te dá mais segurança em vários aspectos. E fora a postura, foi pra mim uma coisa muito importante que aconteceu. E aí veio essa gravidez. O programa da Gisele de gestante, por eu estar, porque das duas primeiras, eu não cuidei na gravidez, né? E eu tenho certeza que o meu pós já vai estar muito melhor do que das outras. Mesmo sendo a terceira. Eu tive a primeira, eu estava com 24, ela nasceu. Hoje estou com 39, né? Quase o dobro. E a impressão que eu tenho é que eu tenho menos idade do que realmente eu tenho. E parece que fica mais disposta, menos cansada. Eu estou agora, atualmente, com 25 semanas, né, da gestão. E tenho levado muito tranquila. Eu vejo assim, eu participo às vezes de fóruns de mães que já, mães falando assim, que está tendo dores na coluna, é, é, a barriga pesar muito. E eu vejo a diferença que o curso tem me dado. Se eu não tivesse a Gisele, é, o programa dela, eu acho que estaria grávida, a terceira gravidez, provavelmente com um monte de problemas, porque eu não resolvi antes. Estaria com o corpo pior do que hoje eu, eu me vejo que eu estou bem, disposta para fazer tudo, ansiosa para conhecer a bebê, né, ver como também vai ser esse pós-parto, porque eu estou cuidando agora, entendeu? Eu vejo assim, uma perspectiva boa, conhecendo já o programa, já ter feito, e eu sei que resultados vão ser bons.